Então, eu vim trazer um resultado preventivo. Eu não entendo o que deu, mas parece que deu alguma coisa alterada e eu fiquei preocupada. Tá, vamos ver o que deu então. É, de fato deu uma alteração, tá? É uma lesão intraepiterial de baixo grau aqui na citologia alcoótica. Não é nada preocupante, então pode ficar tranquila, tá? E o que isso quer dizer? Salta um pouquinho. Explica um pouquinho melhor o que aconteceu contigo. Há uns dois meses eu tava com uma coceira e com um corrimento branco, parecia uma palhada, mas passou sozinho. E eu marquei o preventivo e vim fazer. Tá, mas tu ainda tá sentindo alguma coisa? Não, desde que eu vim fazer o preventivo eu já não tinha mais nada. Mas eu fiquei preocupada. Não, tá tudo bem, fica tranquila. Precisa ficar preocupada. Não tá sentindo mais nada. A citologia foi só isso que eu te falei mesmo, então tá tudo bem. Não tá sentindo mais nada. Não tá sentindo mais nada. Tchau. Até a próxima. Tchau.